Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hernani, bem-vindos ao canal OLD GAMERS! Galera, finalmente uma notícia boa aí pra quem tem o Xbox Series, hein? Seja o S, seja o X, mas acho que vai ajudar principalmente o S, galera. Xbox Series X e S serão compatíveis com o FSR 2.0 da AMD, anúncio da GDC 2022. Foi agora um pouquinho esse anúncio, galera. O FSR é o FidelityFX, tá? Super Resolution, tá? Aqui, ó. Durante a GDC 2022, a AMD anunciou que a tecnologia FidelityFX Super Resolution 2.0 será compatível com os Xbox Series da Microsoft. Embora eu não possa confirmar exatamente quantos desenvolvedores de jogos do Series X e S poderão aproveitar, a AMD diz que a tecnologia também será totalmente suportada no Xbox e estará disponível com o Xbox Game Development Kit, o GDK, né? Para os gamers, desenvolvedores registrados para usar os seus jogos, ou seja, qualquer empresa vai poder usar. E o legal disso aqui, galera, eu não vou ler o teste inteiro, tá? Vou deixar pra vocês. Basicamente, eu vou dar uma explicação por cima, mas eu vou estar deixando este vídeo aqui do Diego, do Adrenaline, este vídeo aqui, ó, onde ele explica com muita clareza o que é, pra que serve, e é super interessante. Eu recomendo demais que vocês assistam esse vídeo. Deixa só um trechinho aqui, ó. Hoje, galera, nós vamos fazer um artigo bastante completo. Vamos explicar como funciona o AMD FidelityFX Super Resolution, vamos mostrar as diferenças de performance e também se a qualidade gráfica tá ficando legal. Então, prepara pro resto do vídeo. Enfim, galera, esse vídeo dele aqui é sensacional. O Diego é um cara que entende muito. Eu revi esse vídeo, já tinha visto na época. Ele tá falando aqui da primeira versão, tá? Essa aqui vai ser a 2.0, que ainda tá bem melhorada. Só voltando pra notícia, então, galera, não se sabe ainda quando virá, mas o interessante é, é que eu não tô com o jogo instalado aqui, mas muitos jogos que você já roda no Xbox já tem o FidelityFX no PC. Então, pra portar ele pro console vai ser super fácil, porque ambos são de estrutura x86. Ou seja, eu vou tentar falar do mais popular possível, tá? Eu não vou ficar falando linguagem técnica aqui, eu não preciso ficar mostrando que eu tenho conhecimento ou não. Então, basicamente é assim, galera. Você vai pegar uma ferramenta que tem no PC que você consegue deixar o jogo numa resolução mais baixa, só que aumentar ela e com isso você tem um ganho de FPS, que seria os frames por segundo, né? Então, você conseguiria rodar um jogo que rodaria 30 frames. Quanto tá acontecendo com o Die Lighting, por exemplo, né? Agora eles conseguiram subir pra 60. O jogo rodaria a 60 quadros, tipo assim, por exemplo, 1080, 60. Ele baixa um pouco a resolução pra 900p, ele vai processar 900p, mas na sua tela vai tá 1080. No vídeo o Diego vai mostrar os exemplos. Não fica 100% a imagem, mas, cara, alguns jogos é imperceptível a diferença. É simplesmente fantástico. É um benefício muito bom, vai ajudar demais, mas muito assim, principalmente o Series S. Vai ter jogos, por exemplo, que ele não conseguiria rodar 60 quadros, mas ele vai acabar baixando a resolução e rodando. Arrisco a dizer que vai ter muitos jogos, então, que vão até subir de resolução pra 2K, ou 2.5K, né? Que a galera fala que é 1440p. Não sei se chegaria a rodar 4K, tá, galera? Talvez até de... Tendo em vista a placa de vídeo, entre aspas, né? Que ele tem integrado a APU, ou seja, a placa de vídeo que ele tem integrada no processador, daria pra ir bem longe. Mas, enfim, galera, eu não vou ficar me estendendo muito, não vou ficar ganhando tempo aqui. Eu espero que vocês assistam aqui o vídeo do Diego. Isso tá muito bom, cara. Tá muito explicativo, vídeo super interessante, vale a pena. E, cara, parabéns aí pra quem já tem um Xbox Series S ou Series X. Principalmente Series S, que vai sentir mais diferença. Não que não vai ajudar no Series X, vai ajudar e muito. Porque vai ter jogos que não rodarem um 4K 60, ou 4K mais de 60 FPS, e agora vai rodar. Mas fiquem com o vídeo aí, galera. Espero que vocês tenham gostado da notícia aí. Se puder, deixa um like aí, galera. O pessoal tá esquecendo de deixar o like nos vídeos. Então é isso aí, pessoal. Se não for inscrito no canal ainda, se inscreve aí. Dá aquela porrada no sininho. Deixa o like pra valorizar o vídeo e o canal, beleza? Grande abraço a todos. Old Gamers! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.